O que é que você gosta? O que é que você gosta? O que é que você gosta? Já tá na minha cabela, não demora A gente troca uma chamada pra você gostar Já comprei até boquete em flores Com uma roupa na uma prática pra te ver Quando é que você faz as cores Especialmente dedicadas a você Eu te dou só pra colorir o seu de aqui Quando é que você gosta? Já comprei até boquete em flores Com uma roupa na uma prática pra te ver Quando é que você faz as cores Especialmente dedicadas a você Eu te dou só pra colorir o seu de aqui Eu te dou a energia pra pessoa Eu te dou a energia pra você Eu te dou a música